Se você quer saber como fazer a solicitação do auxílio por incapacidade temporária ou auxílio doença com atestado médico sem precisar fazer a perícia presencial, assista esse vídeo até o final que eu garanto que ele vai te ajudar bastante. Diante da pandemia do Covid-19, da necessidade de isolamento social, tornou-se impossível o benefício ser concedido sem uma perícia presencial e o médico fará a análise do benefício através do atestado médico. Vou mostrar para você todo o passo a passo, bem detalhado, mas antes gostaria de pedir para você deixar aquele like pois me ajuda muito e será uma forma de você retribuir por esse vídeo. Aqui você já pode visualizar a tela do computador, mas você pode fazer o mesmo processo pelo seu celular através do app do meu NSS. O endereço dessa página é o meu.nss.gov.br Vou estar deixando o link na descrição para facilitar. Primeiro passo é clicar nesse botão azul onde está escrito entrar com gov.br Aqui você deve digitar o seu CPF e depois clicar em avançar. Agora você vai digitar a sua senha e depois vai clicar em entrar. Se caso você não lembra mais da sua senha, não se preocupe, pois já fiz outro vídeo falando como fazer a recuperação da conta e vou estar deixando o link na descrição. Após ter digitado a senha e clicado em entrar, vai abrir essa página e aqui já podemos visualizar o serviço que precisamos. Você deve clicar no ícone Agendar Perícia. Nessa tela aqui, abre algumas opções. Você deve clicar em Perícia Inicial. Vai abrir esse espaço embaixo. Aqui está escrito que o serviço é destinado à realização de perícia médica para os requerimentos de benefícios por incapacidade. Você vai clicar em Selecionar. Agora a pergunta se você possui os documentos médicos. Nesse tipo de benefício, é necessário o documento estar legível e sem rasura. Aconselho você estar pedindo ao médico o documento digitado. Falo isso porque vejo muitos médicos ainda passando documento manuscrito e nem sempre com aquelas letras é possível o servidor do INSS entender o que está escrito e acaba levando a pessoa a perder o benefício. É necessário também ter escrito no documento o período de repouso. Então, se o documento vier com tempo indeterminado, não vai servir. Seu benefício vai ser negado. Pois, já que nesse período não está acontecendo perícia, é mais do que necessário ter constando o tempo que a pessoa deve ficar afastada das atividades. Deve conter também a assinatura e o carimbo do profissional com CRM ou RMS e conter informações sobre a doença ou CID. É muito importante você enviar o documento como é solicitado, pois se não estiver cumprindo de acordo com os critérios, infelizmente o benefício será negado. Voltando ao passo a passo, para dar continuidade no requerimento, agora você vai clicar em sim e depois em continuar. Aqui tem algumas informações sobre esse tipo de requerimento. Queria destacar essa parte onde diz que esses benefícios concedidos sem perícia terá um período máximo permitido de até 90 dias. Você pode clicar em avançar. Nessa página você vai preencher com seus dados. Primeiro colocar o número de celular e e-mail. Muito importante esses dados, pois através deles você receberá informações sobre o andamento da análise do benefício. Aqui você vai colocar a data que começou a sentir os sintomas da doença. Se caso for um acidente, você pode estar colocando o dia que teve o acidente. Rolando para baixo, vai aparecer essa tela. Aqui pede para descrever os sintomas. Mais embaixo, pede para dizer qual é a sua categoria de trabalhador. Clicando nessa setinha, vai aparecer essa lista com as opções de contribuinte facultativo, contribuinte individual, desempregado, empregado, empregado doméstico, segurado especial, que no caso é o trabalhador rural e o trabalhador avulso. Aí você vai clicar na categoria que você se enquadra no momento. Após ter preenchido as informações, chegou a hora de anexar os documentos. Aqui pede o documento de identidade e os documentos médicos. Para anexar, você deve clicar nesse mais. Após ter clicado, vai aparecer isso aqui. Você vai clicar em anexar e agora você vai procurar o arquivo onde você salvou os seus documentos. Você vai clicar nele e depois em abrir. Agora você vai clicar em enviar. Você pode observar aqui que a identidade já está anexada e para anexar o documento médico, você vai fazer o mesmo processo e depois clicar em avançar. Além do atestado, você pode estar anexando relatórios, exames e receitas. Após clicar em avançar, vai aparecer essa página aqui. E vai ser aqui que você vai colocar o CEP da sua cidade. Depois clicar em consultar e aqui aconselho você selecionar a agência do INSS mais próxima da sua casa. depois clicar em avançar. Agora você vai confirmar os dados. Deve ler para ver se as informações estão corretas. Rolando para baixo, tem essa caixinha que você vai marcar para declarar que leu e concorda com as informações acima e depois de marcar, você vai clicar em avançar. Feito isso, o seu requerimento foi realizado com sucesso, mas haverá casos que ainda vai precisar enviar mais alguns documentos. Como exemplo, tem o trabalhador rural, que deve anexar os documentos que comprove o trabalho rural e a autodeclaração. E também deve enviar os documentos quem exerce o trabalho urbano e precisa anexar carteira de trabalho ou outro documento para comprovar seu vínculo empregatício que não esteja constando no seu KINIS. Então, para anexar esses documentos, você vai clicar aqui em solicitações. Aqui você pode ver que o requerimento já está em análise. Agora você vai clicar nessa lupa, vai abrir essa página e rolando para baixo, você vai ver os documentos que já foi anexado. E para anexar os outros que você achar necessário, você vai clicar em novo e fazer aquele mesmo processo feito nos primeiros anexos. Após feito isso, vai aparecer aqui o documento e você vai poder visualizar a mensagem onde diz que a inclusão dos anexos foi realizada com sucesso. Após todo esse processo, basta esperar a análise do benefício. Você pode estar acompanhando todo o processo pelo MNSS. Você receberá informações da análise também através do e-mail e número de telefone indicado. Após o benefício ser concedido, você pode estar vendo aqui no canal como emitir a carta de concessão, como saber o valor que vai receber, qual banco vai ser realizado o saque e muitas outras informações relacionadas ao seu benefício. Então, já convido você a estar se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizado. Caso tenha gostado do vídeo, peço que também deixe a curtida e envie o vídeo para aquelas pessoas que você sabe que está precisando dessa informação. Se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que irei responder o mais rápido possível. Peço também que deixe no comentário sugestão de tema de vídeo que você deseja ver aqui no canal. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e valeu!